Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar do caso da passista da Grande Rio que foi se internar para tratar de um mioma e acabou com um braço amputado. Vamos entender esse assunto, isso é uma coisa bastante séria para o pessoal que fica aqui falando em Vivo Suiz e coisa e tal. Esse caso aqui é muito pior do que parece essa imagem aí, essa mensagem aí, tá? Essa notícia foi sugerida por Lewandowski, ex-crack do Barcelula, Dino Sandri e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é um caso muito triste. Essa notícia está circulando com muita força, porque aconteceu aqui no Rio de Janeiro, está circulando aqui nos jornais locais aqui do Rio. Eu não sei se o resto do país está sabendo deste caso, mas é um caso revoltante que mostra como é que funciona o Suiz. Essa coisa que o pessoal fica falando, Vivo Suiz, que na verdade é o grande drama da saúde brasileira. É a grande preocupação, é o que causa o problema de saúde que nós temos hoje no Brasil. Essa estrutura totalmente sem sentido que é o Suiz. Enfim, o caso aqui é da Alessandra do Santo Silva, essa moça que teve um... Olha só como é que é a história. Ela, em agosto de 2022, ela sentiu dores e teve sangramentos. E aí fez exames que apontavam um mioma no útero. O mioma é um tipo de tumor benigno, não é um câncer, mas é um tumor que pode causar problemas também. Então tem que ser retirado e coisa e tal. E daí, o que diz o exame? Olha só, especialistas recomendam a retirada imediata do mioma. É o que você faz em caso de câncer. Câncer, o tempo é crucial. Se você faz a cirurgia em pouco tempo, você tem chance grande de não ter problemas. Se você demora muito tempo, as coisas pioram. E embora o mioma não seja um câncer, seja um tumor benigno, também é o mesmo princípio. Também, à medida que vai passando o tempo, a coisa complica, a coisa fica pior. Uma parte maior do útero acaba sendo comprometida com isso daí. Aí, quase seis meses depois, ela consegue uma cirurgia. E, na verdade, foi operada no dia 3 de fevereiro. Só que, à noite, os médicos detectaram uma hemorragia. Então, ou seja, ela levou seis meses para conseguir uma cirurgia, mesmo sendo um caso de urgência, um caso que precisava ser removido imediatamente. Isso é o padrão no SUS. Não é o que eu falo. O pessoal fala assim, ah, mas e se o SUS, sem o SUS, o pobre não teria saúde? O pobre já não tem saúde hoje com o SUS. Ele já não consegue o que ele precisa no SUS. Não adianta. Essa ideia de que, ah, não, o pobre precisa ter alguma coisa que ele faça. Não, não adianta. Ele já não tem saúde hoje. Não tem o que recorrer. O SUS não funciona. Não atende quem precisa. E aí, então, depois disso, ela foi internada e teve problema, né? Aí acabou tendo que fazer, logo em seguida, uma esterectomia total. Ou seja, retirar totalmente o útero. Eu não sei se ela tem filhos já, mas se ela não tem filhos, ela não vai ter mais filhos. Ela não tem mais a possibilidade de engravidar agora. Em tese, eu não sei como é que foi essa esterectomia. Se tirou também os ovários e coisa e tal, mas o mais provável é que ela tenha ficado incapaz de ter filhos. Ou seja, é uma coisa séria isso, né? E, repara, isso aqui muito provavelmente decorreu do fato de que demorou tanto tempo para resolver o mioma. Se tivessem operado o mioma logo em seguida, ela muito provavelmente estaria com o útero dela. Não teria todas essas complicações, né? Mas parece que a coisa não parou por aí. Houve algum tipo de erro médico, alguma coisa. Eu não sei, trombose me parece muito pouco provável que uma trombose causasse esse tipo de problema. Mas, enfim, parece que no dia 5 de fevereiro, os parentes foram visitá-la no hospital. E ela estava com as pontas dos dedos da mão escurecidas, né? E o pessoal falou que não, que é normal, que não tem nada disso ali, que não tem problema. Só que logo depois descobriram que ela teve que ser transferida para o Instituto Estadual, não sei aonde, lá em Botafogo, justamente porque ele estava praticamente preto o braço dela. Então, assim, teve algum erro aqui. Quando você faz uma cirurgia, é possível que você tenha trombose. O que é trombose? Um coágulo qualquer se formou durante a cirurgia e aquilo anda no seu sangue e acaba entupindo uma artéria ou uma veia em algum outro lugar, né? E isso pode causar problemas sérios e coisitorais. Para ter um caso do braço totalmente preto em tão pouco tempo, em dois dias, foi alguma outra coisa aqui, algum outro erro que eles cometeram durante a cirurgia ali para causar isso daí. É realmente uma coisa que eles não falam aqui o que causou esse problema no braço dela, mas certamente porque, lembra, pode ser até coisa besta do tipo prensar o braço em alguma coisa física, né, na cama e coisas assim. Então, porque a pessoa está inconsciente, ela está anestesiada, então ela não grita de dor, ela não reclama de dor, né? E se você prende o braço da pessoa por tempo suficiente, acaba necrosando mesmo o braço. Não estou dizendo que foi isso. Não sei o que foi. Não falam aqui o que foi que causou a necrose no braço dela, mas certamente teve alguma coisa estranha aqui. A família, não vendo alternativa, autorizou a amputação, né, porque aí não tem jeito. Realmente, quando começa a necrosar um membro, tem que cortar fora, não tem alternativa, né? E daí, ela saiu, recebeu alta no dia 15 de fevereiro e ainda teve que fazer várias outras voltas lá. Parece que o estado dos pontos no braço e na barriga ainda estava complicado, ainda teve erro nisso também, né? E ainda levou, olha só, do dia 28 de fevereiro até o dia 4 de março, ela foi recusada em diferentes hospitais e acabou sendo internada no Hospital Maternidade Fernando Magalhães e transferida para o Souza Guiar, né? E agora, em abril, só que ela teve alta, depois de consertar já pela segunda vez a cirurgia que foi feita. Ou seja, ela teve sorte, ela está viva graças à ajuda dos amigos que foram incansáveis, ficaram correndo atrás, levá-la para o hospital, coisa e tal. Quantas pessoas que não têm a sorte de ter uma família que se empenha, que tenta correr atrás, meu amigo? É o que eu falo, o SUS é um assassino. O SUS tem que ser extinto, é a pior coisa que existe para a saúde brasileira, é o SUS. O SUS é uma máquina de fazer licitação, só interessa para político. O pessoal adora fazer as licitações no SUS porque dá muito dinheiro, gira muito dinheiro aquilo ali. Atender o paciente? Ah, se der a gente atende o paciente. Isso aí não é o problema. O problema é o esquemão lá das licitações que tem no SUS. É isso que o pessoal quer. É essas pessoas que o SUS atende. Como absolutamente toda entidade estatal, o cliente final da entidade são os próprios políticos, é o próprio Estado, não é a população. A população é atendida para dar uma justificativa ali, para dizer que tem alguma coisa. Mas, na verdade, o SUS não existe. Não defenda o SUS. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.